Oi meninas, boa noite. Acabei de chegar na casa da minha mãe, que não foi pra academia hoje, que me deixou na mão. Fala aqui, e tu não foi? O professor ficou pensando de tu. Pô, mas tua mãe já voltou de novo. Falei, ó, caderno tem jeito não. Ela gosta de focar, o negócio dela não é pra ir pra academia não. Não, meninas, é que eu fui no sacolão, você faz compra de fruta e verdura que não tinha, né? Tô tão bonitinha de vestir. Do jeitinho que cheguei, tô na cozinha, nem tão levando. E aí não deu pra mim hoje, pra fazer a janta. O meu marido tava comendo coisa regritada. Coitado, né? Hum, meu Deus do céu, bife, mãe. Ô, Jesus. Então, gente, eu me acabei hoje na academia, fiz perna de novo, vou definir minhas pernas pra ficar bonita. Então, vou comer alguma coisa aqui, porque já, ela não foi, ela foi alguma coisa pra nós comer. Já já eu vou, tá? Oi, meninas. Cheguei em casa. Passei lá na minha mãe, né? E eu cheguei, eu trouxe sopa. Ela fez pra gente comer. Mas eu não comi, porque eu comi mandioca e um bifinho de carne. Aí a mãe, eu levo sopa, trouxe mandioca pro Beto, trouxe minha xícara que tava lá, pra fazer fotinhos, fica bem legal. Então, simbora lá pra minhas rotinas. Agora é 10 horas. Cheguei super tarde hoje. Fiquei lá conversando com a minha mãe, a gente se empolga, começa a tagarelar, e aí ela tava fazendo as coisas. Quando eu vejo, a hora já passou. Então, ainda mais hoje que ela não foi, aí o papo ficou preso, né? Tudo bem que a gente conversa o dia inteiro pela internet, mas sempre tem coisa pra conversar, né? Então, vamos lá. Minha regrinha hoje diz que... Deixa eu ver se vocês estão vendo. É, eu acho que não dá pra vocês verem. Deixa eu virar, peraí. A regrinha de hoje diz que é arrumar a cama. Hoje a zona é quarto do casal. Calçar os sapatos, faça sua pia brilhar. Benção no ar, 15 minutos. Ponto quente, cozinha e closet. Lavar roupa e momento com Deus. Bom, como hoje já é 10 horas, não vai dar tempo de eu lavar roupa. Então, eu vou pular pra amanhã. E aí eu molho as plantas hoje. E ontem eu não tive meu momento com Deus, porque eu deitei na cama, o Roberto chegou, do jeito que eu estava lá eu fiquei, já tinha tomado banho, e eu não acabei levantando de lá da cama. Então, hoje eu preciso ter meu momento com Deus. Mas, claro, antes de dormir eu orei, eu falei com ele, mas assim, eu não li a palavra, né? E o meu propósito é isso, de eu ler a palavra mesmo. Então, gente, eu já estou de sapato, porque eu cheguei da academia. E faça a sua pia brilhar. Então, eu vou terminar, vou lavar essa lucinha que está de ontem ali. Vou guardar essas coisinhas que estão aqui, só pra dar uma organizadinha, porque não está sujo. Só tem coisa fora do lugar. E aí eu já vou lá pro quarto, dar uma geral. Vamos lá. Terminei, ó. E ali em cima, aqui eu peguei pra levar lá pro quarto. Aí eu coloquei aqui, deixei o abacaxi aqui que o Roberto vai cortar quando chegar. Mas, ó, já arrumei o fogão, arrumei ali. Tá tudo arrumadinho. Então, pegar a vassoura, o rodo, uma pazinha. E o balde que tá com ilustra móvel, com paninho e o negócio pra passar no chão. Que a gente vai lá pro quarto. Do caso, organizar, né? Porque tem que limpar. Eu não vou trocar... Eu não vou trocar o forro de cama, gente. Peraí que eu tô toda... Eu não consigo nem respirar, tá? Cheio de coisa que eu tô na mão. Mas eu não vou trocar o forro de cama, porque eu troquei no sábado. Então, eu vou esperar chegar sexta-feira pra eu poder trocar a roupa de cama. Porque ainda tá limpinha, tá cheirosinha. Ai, gente. Que exemplo horrível que eu tô dando. Mas eu não arrumei a cama de novo, gente. Gente, isso é um caso muito sério, esse negócio da cama comigo. Eu sei que tem muita gente que fala, gente, isso é o cúmulo e tal. Mas, gente, eu acordo seis horas da manhã. E eu tenho que... Assim, muitas vezes eu deixo pra última hora pra arrumar minha roupa da academia. Pra arrumar minha marmita e pra me arrumar. Então, imagina. E eu tenho que sair em meia hora. Porque eu acordo logo em cima da hora, porque eu amo dormir, gente. Dormir pra mim é tudo. Então, a cama é o de menos que eu penso. Então, eu já levanto, eu vou pro banheiro mijar. Depois já vou pro quarto me arrumar. Quando eu vejo, já era, gente. Já era. Então, mas eu preciso. Eu preciso. Porque é muito importante você chegar com a cama. Chegar no quarto. E o quarto está todo arrumadinho. Amanhã, eu prometo que vai chegar. E a cama vai estar arrumada. Porque eu vou me antecipar hoje. Minha marmita já tá pronta. Porque foi soltinha, né? Que eu vou levar amanhã. Mas a minha roupa da academia eu já vou arrumar hoje. E eu não vou deixar que amanhã a preguiça me consuma. Eu vou arrumar amanhã essa cama. Palavra de Ramim. Tá bom? Então, bora limpar o quarto, né? Porque precisa. Vamos lá. Então, vou dobrar a roupa do Roberto. Né? Que já já ele tá aí. Poxa, meu Deus do céu. Já trazou tudo, gente. Trazou tudo, tudo, tudo. Ela também tá editando o vídeo. Eu ainda vou editar o vídeo pra vocês. Se é que eu consigo, né? Vamos ver se vai dar tempo. Eu ainda ia lavar meu cabelo. Não sei se vai dar tempo. Mas é que é super rápido. É só tirar o pozinho. E passar pano, né? E passar pano, né? Pronto, gente. Quarto limpinho. Eu não coloquei o lençol e deixei ele aqui, porque literalmente eu já vou editar mesmo. Sei que eu preciso melhorar, gente, mas eu tô fazendo o que eu posso, né? E além de tá incentivando vocês, gente, isso tá me incentivando a mim mesma. Porque eu vou assistir, eu tenho um propósito e eu preciso gravar pra vocês. Então, isso acaba me incentivando muito, muito, muito a também poder cuidar do meu lar. Mesmo que eu chegue em casa 10 horas da noite, 9 horas da noite. Mas eu preciso cuidar do meu lar. Então, vocês acabam me ajudando, porque eu tenho que gravar pra vocês. Então, eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Então, a gente vai longe desse jeito, tá bom? Então, tudo certinho aqui no quarto. Como o pano tá aqui, eu já vou aproveitar e já vou passar rapidinho ali no chão do banheiro, só pra dar um cheirinho. Não tá na lista, mas eu vou fazer só porque aproveitar o pano, né? Então, peraí que eu já volto. Pronto, já guardei as coisas do banheiro e coloquei as plantinhas, como eu falei pra vocês. Molhei. Ali tá falando que é pra mim olhar o... O ponto quente, então é a cozinha, a cozinha já tá ok. E o closet. E lavar roupa, não vou lavar mais. Eu coloquei uns panos de prato pra bater. Porque tava ali de molho e o bicho já ia começar logo a estourar, né? Porque faz tempo que tá lá. Então, eu vou entrar aqui no closet, que tá uma bagunça. Como sempre. É o que eu arrumei ontem, que vocês viram, hein? Ele tá desse jeito. Então, eu vou organizar, porque tá demais. E já vou separar minha roupa da academia, porque eu preciso separar. Então, peraí que já eu volto, tá? Bom, gente. Vou botar minha cara, né? Bom, terminei, gente. De dar uma organizada aqui no quarto, né? Então, só que dali que eu acabei de tirar aqui é o... O negócio que eu uso aqui pra tampar, né? O popô, né? Cês sabem. Ali meu pijama que eu vou pôr. Ali que eu vou ler a bíblia já já. E aí eu vou tomar banho, gente. Porque, ó. Tirei o tênis já pra guardar pra levar amanhã. E eu vou tomar banho, gente. Porque eu tô morrendo de calor. Eu tô suada. Tô fedendo. E eu preciso ainda ler a bíblia, né? Então, gente. Até amanhã, que é quarta-feira. Eu espero que vocês estejam gostando de ver a minha rotina agora certinho. Sem furar nada. Só furei a roupa porque, gente. Já deve ser o quê? Uma 10h40 da noite. Então, não dá pra lavar roupa agora, né? Então, até amanhã. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.